Olá, galera! Aqui é o professor Bruno Oliveira, e é com muita alegria que nós iniciaremos esse vídeo de correção do primeiro simulado do Regimento do Tribunal Superior do Trabalho, que foi disponibilizado para vocês. Se você não tem em mãos esse simulado, basta você acessar o meu site www.eleitoralcombruno.com.br. Então, tem um ícone lá no meu site que contém o link do simulado. Foram 10 questões feitas inéditas para vocês para esse primeiro simulado, ok? No site também, na abinha cursos, tem um curso de 80 questões comentadas e inéditas do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho. Então, se você ainda não adquiriu, ele está a apenas R$ 50,80 questões, basta você ir ao site e adquirir esse curso, ok? Vamos, então, à correção do primeiro simulado. Então, mais uma dica para vocês. Não responda, não veja esse vídeo sem responder primeiramente o simulado. Vou colocar também o link na descrição do vídeo. Então, você pode pegar o link do simulado na descrição do vídeo, tá certo? Vamos à primeira questãozinha. Questão de número 1 diz o seguinte. De acordo com o Regimento Interno do TST, julgue as assertivas sobre a Secretaria do Tribunal. Vamos lá. Primeiro, a Secretaria do Tribunal é dirigida pelo Diretor-Geral, bacharel em Direito, nomeado em comissão pelo presidente, incumbindo-lhe a direção dos serviços administrativos do Tribunal. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Está compatível com o artigo 286 do TST, do Regimento TST. 2. Incumbe ao secretário-geral-judiciário, bacharel em Direito, nomeado em comissão pelo presidente, a direção dos serviços judiciários do tribunal. Também verdadeiro. Compatível com o mesmo artigo 286. 3. Não poderá ser nomeado para cargo em comissão ou designado para função gratificada, cônjuge, companheiro ou parente, até o terceiro grau, inclusive, de qualquer dos ministros do tribunal, em atividade, salve-se o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras judiciárias, caso em que a vedação é restrita à nomeação ou designação para servir junto ao ministro determinante da incompatibilidade. Todas as assertivas estão verdadeiras, todas elas compatíveis com o artigo 286 do Regimento Interno do TST. Então, a questão número 1. Se todas estão corretas, se você marcou a letra B, você acertou. Ok? Vamos agora à questão número 2. Sobre os gabinetes dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho, vamos marcar aqui a alternativa incorreta. Grifa aí a palavrinha incorreta. A. Compõe os gabinetes dos ministros de auxiliares da confiança do ministro, observada a lotação numérica, fixada em resolução administrativa, aprovada pelo órgão especial, verdadeiro, compatível com o artigo 292 do Regimento. B. O horário do pessoal do gabinete, observadas a duração legal e as peculiaridades do serviço, será determinado pelo ministro, muito bem, bem como a fruição das férias, atendida à exigência do controle de frequência e horário comum a todos os servidores da corte, verdadeiro também, compatível com 292. C. As atribuições do chefe de gabinete e dos assessores dos ministros constam do regulamento geral, verdadeiro. Letra D. Compõe os gabinetes dos ministros de um chefe de gabinete que será bacharel em direito, verdadeiro, sobrou a letra E. Vamos aqui identificar o erro da questão número 2, letra E. Os gabinetes dos ministros serão compostos exclusivamente de servidores efetivos, e aí? Falso, porque conforme estabelece o 292, inciso terceiro, nós teremos também aqueles que vão exercer função comissionada, poderão ser aqueles que exercem função comissionada. Então, não é exclusivamente servidores efetivos. Então, na questão número 2, o erro é o da letra E. 3. O regimento interno do TST dispõe sobre a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT. Analise as assertivas e julgue. Número 1. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, é órgão que funciona junto ao TST, com autonomia administrativa, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira, na forma dos seus estatutos. Muito bem. Compatível com os artigos 74. 2. O diretor, o vice-diretor e os membros do Conselho Consultivo da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho serão eleitos pelo Tribunal Pleno, em escrutínio secreto, para mandato de dois anos, vedada uma recondução. Falso. É permitida a recondução, conforme estabelece o artigo 74. 3. Os membros eleitos para os cargos de direção da escola e os do Conselho Consultivo tomarão posse perante o Tribunal Pleno, verdadeiro. Então, veja, estão compatíveis com o artigo 74 do regimento do TST, a número 1 e a número 3. Portanto, o gabarito da questão 3, se você marcou a letra D, você acertou. Questão número 4. Facílima essa questão, mas pode estar presente e ela está compatível com o artigo 59 do regimento. São órgãos do TST, exceto... A. Sessão especializada em dissídios individuais e coletivos? É. 2. B. Turmas? Também. C. Corte especial de solução de conflitos? Não, não é órgão do TST. D. Tribunal Pleno. E letra E. Órgão especial? Então, qual é a exceção aqui, que não pertence aos órgãos do TST? A letra C, questão número 4, o gabarito da letra C. Questão número 5. Vamos lá? Sobre a constituição do Tribunal Pleno do TST, marque, analisa as assertivas. Primeira assertiva. Para o funcionamento do Tribunal Pleno, é exigida a presença de, no mínimo, 15 ministros. Falso. Porque está incompatível com o artigo 62 do regimento, é, no mínimo, 14 ministros. 2. Será formada por 3 quintos dos votos dos ministros do órgão especial a deliberação preliminar referente à existência de relevante interesse público que fundamenta a proposta de edição de súmula, dispensadas as exigências regimentais nos termos previstos neste regimento. Falso, porque vai contra a previsão do 62. Na verdade, não é tomada por 3 quintos dos votos, e sim por 2 terços. Número 3. O Tribunal Pleno é constituído pelos ministros da corte. Fácil, essa verdadeira. E 4. Para aprovação, revisão ou cancelamento de súmula ou de precedente normativo, é necessária a presença da maioria absoluta dos membros para a deliberação. Verdadeiro. Então, quais estão corretas aqui? Vamos analisar a letra A. A. Somente 1 e 2 estão incorretas. Verdadeiro. B. Somente 3 e 4 estão incorretas. Falso, porque elas estão verdadeiras. C. Somente 2 e 3 estão corretas. Não, a 2 está incorreta. D. Somente 1 e 4 estão incorretas. Falso, porque a número 4 está correta. E. Somente 1, 2 e 3 estão incorretas. Não, porque a 3 está correta. Então, na questão número 5, o gabarito é a letra A. 6. De acordo com o que dispõe o regimento interno do TST sobre a organização do tribunal, assinale a incorreta. Letra A. Integram a sessão especializada em dissídios coletivos o presidente, o vice, o corregedor-geral da justiça e mais seis ministros. Verdadeiro. Então, a sessão especializada em dissídios coletivos é composta por nove ministros. B. As turmas são constituídas, cada uma, por três ministros, sendo que para os julgamentos é necessária a presença de três magistrados. Verdadeiro. C. O quórum para funcionamento da sessão especializada em dissídios coletivos é de cinco ministros. Verdadeiro. D. A sessão especializada em dissídios individuais é composta por 14 ministros. Já paro por aqui, porque vai contra a previsão do artigo 65, que diz que a sessão especializada em dissídios individuais é composta por 21 ministros. Letra E. Integram o órgão especial o presidente e o vice-presidente do tribunal, o corregedor-geral da justiça do trabalho, os sete ministros mais antigos, incluindo os membros da direção, e sete ministros eleitos pelo tribunal pleno. Os ministros integrantes do órgão especial comporão também outras sessões do tribunal. Essa letra E está verdadeira. O único erro, então, que está incompatível com o artigo 65 é a letra D. Questão número 6, gabarito letra D. Sete. Compete ao tribunal pleno, exceto... Letra A. Julgar os recursos interpostos contra decisão em matéria de concurso para a magistratura do trabalho. Essa letra A não é competência do tribunal pleno, e sim a competência do órgão especial, conforme estabelece o artigo 69 do regimento interno do TST. As outras assertivas, todas elas são competências do tribunal pleno. Letra B. Determinar a disponibilidade ou aposentadoria de ministro do tribunal. C. Dar posse aos membros eleitos para os cargos de direção do TST. D. Aprovar e emendar o regimento interno do TST. E letra E. Escolher os integrantes das listas para preenchimento das vagas de ministro do tribunal. Questão número 7, gabarito letra A. Oito. O Tribunal Superior do Trabalho é composto por... Essa é uma questão que poderá ser cobrada de você. Você não pode errar. Está lá no artigo 3º do regimento interno do TST. E a gente sabe que o TST é composto por quantos ministros? É só você lembrar daquela regrinha. TST. 30, 100, 3. Portanto, são 27. Então, já vou eliminar a letra A. Permanece a B. A letra C vou eliminar. A letra D diz que é 21. E a letra E, 27. Vamos à letra B. É composto por 27 ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de 30 anos e menos de 65. Nomeados pelo presidente da república após aprovação pelo Senado. Na verdade, é com ministros com mais de 35 anos e menos de 60. Por isso... Menos de 65, perdão. Então, por isso que a letra B está falsa, porque ela afirma que é com mais de 30 e menos de 65. E é com mais de 35 e menos de 65. Gabarito da questão 8, letra E, de acordo com o artigo 3º do Regimento Interno, TST. 9. Sobre a posse e prerrogativas aos ministros do Tribunal Superior do Trabalho, assinale a alternativa correta. Letra A. No período correspondente às férias coletivas ou ao recesso judiciário, o presidente do tribunal não poderá dar posse ao ministro nomeado, devendo o ato ser ratificado pelo pleno. Falso. Artigo 8º diz que poderá. E aqui nós estamos falando não poderá. B. A antiguidade dos ministros para os efeitos legais e regimentais é regulada primeiramente pela nomeação. Olha, o artigo de número 9º traz uma série de regulamentações. Então, primeiro é pela posse e não pela nomeação. Então, nós temos alguns incisos dispostos no regimento que vão demonstrar a antiguidade desses ministros. Então, primeiramente, é regulada pela posse e não pela nomeação, como diz a letra B. C. Após a concessão da aposentadoria, os ministros conservarão o título e as honras correspondentes ao cargo, inclusive no exercício de atividade profissional. E aí? Falso, né? Salvo no exercício de atividade profissional. Letra D. No ato da posse, o ministro obrigar-se-á por compromisso formal em sessão solene do Tribunal Pleno ou perante o presidente, a bem cumprir os deveres do cargo, de conformidade com a Constituição e as leis da República, sendo alavrado pelo secretário-geral-judiciário o respectivo termo de compromisso e posse, que será assinado pelo ministro-presidente e pelo empossado verdadeiro, de acordo com o artigo 7º. E letra E. Os ministros do tribunal receberão tratamento de ilustríssimo e usarão nas sessões as vestes correspondentes ao modelo aprovado. Falso, na verdade, não é ilustríssimo e sim excelência, de acordo com o artigo 10 do TST, regimento interno do TST. Então, qual que está correto aqui? Letra D. Questão número 10, última questão do simulado, sobre as férias, das licenças, das substituições e das convocações do TST, analise as assertivas. Primeiro, a acumulação de férias somente ocorrerá mediante prévia autorização do presidente do tribunal e deverá ser registrada nos assentamentos funcionais do ministro, para que lhe seja reconhecido o direito de posterior fruição. Falso, porque a autorização não é do presidente e sim do órgão especial, previsão do artigo 12. 2. Os ministros gozarão férias nos meses de fevereiro e julho, na forma da lei? Não, vai contra o artigo 11, é nos meses de janeiro e julho. 3. Salvo contra indicação médica, o ministro licenciado não poderá proferir decisões em processos de que, antes da licença, haja pedido vista ou que tenham recebido seu visto como relator ou revisor. falso, o artigo de número 13 estabelece que ele poderá, e aqui na 3 diz que não poderá proferir decisões. Então, na questão 10, número 3, está incorreta. Sendo assim, se todas estão incorretas, o gabarito da questão número 10 é a letra I. Desta maneira, meus amigos, a gente encerra o simulado, o primeiro simulado do regimento interno TST. Nós faremos no segundo, antes da prova, para você treinar mais o regimento. E quer treinar antes da prova? Não deixe de adquirir o simulado, simulado não, o curso de 80 questões comentadas inéditas do regimento interno do TST, lá no meu site, www.eleitoralcombruno.com.br, na abinha cursos. Tem lá o curso do regimento interno TST. Se você quer entrar com recurso em qualquer uma das questões, basta você mandar e-mail para contato.eleitoralcombruno.com.br. O simulado está bem na descrição do vídeo, tá certo? Fiquem com Deus, bons estudos e até o próximo simulado. Tchau, tchau! Tchau, tchau!